Mago, tenho medo de fazer um trabalho e o senhor falar meu nome. Teria como não falar meu nome nos vídeos, Mago? Lógico. Enfim, presta atenção. O que acontece? Eu só falo o nome da pessoa no vídeo quando ela fala assim. Mago, pode me citar como exemplo. Pode falar meu primeiro nome. E eu só falo o primeiro nome. João, Maria, José, tá? Mas, quando ela não fala nada, eu não falo. Eu nem falo o nome dela. Eu leio a pergunta, dou a resposta e não falo. Por quê? O sigilo é absoluto. Primeira coisa, o sigilo é absoluto. Até você que está fazendo uma magia, principalmente de amarração, Não, não deve falar nada pra ninguém. Porque amanhã seu namorado descobre que você fez magia e aí? Vai ficar cabreiro. Ele não vai saber se está com você por amor porque você o amarrou. Então, é sigilo. Começa por você. E comigo é sigilo absoluto. Eu não vou falar o seu nome. Eu não vou querer saber sua profissão. Se você é médica. Se você é advogada. Se você é dona de casa. Se você é do lar. Eu não vou querer saber. Eu não vou querer saber o seu endereço. Eu não vou querer saber o seu telefone. Eu não vou querer saber o endereço da pessoa amada. É minha forma de trabalho. Eu só vou querer que você me dê o nome. Porque eu preciso do nome. E da data de nascimento pra fazer o trabalho. Se você tiver foto, ajuda. Ajuda muito. Se você não tiver foto, tendo o nome e a data de nascimento, Já dá pra fazer a consulta e já dá pra fazer o trabalho. Mas o sigilo é absoluto. Não me adicione no Facebook. Você que tá fazendo amarração comigo. Porque o seu namorado pode ver que você adicionou um mago. Um bruxo. E pode achar que você tá mexendo os pauzinhos pra ele. Entendeu? Então, aja com sabedoria. Tá bom? Vamos lá. Mago. Fiz um trabalho com... Fala o nome da pessoa aqui. Com fulano. Teria como ver se o trabalho foi feito e se o mesmo está fazendo efeito? Não, filha. Eu não... Já falei isso aqui em outro vídeo. Não tem como eu falar sobre trabalhos que você iniciou, que vocês iniciaram com outras pessoas. Eu não tenho como dar pitaco no trabalho de outras pessoas. Procure o profissional ou a profissional que você fez trabalho. Fala que você está com dúvidas e pede pra essa pessoa lhe orientar melhor. Tá ok? Eu não posso nem jogar búzios, nem jogar o tarô, nem fazer nada. Se você quiser começar um novo trabalho comigo, aí eu posso começar um novo trabalho pra você. Mas eu não vou falar se o trabalho foi feito, se o trabalho está fazendo efeito ou não. Sabe? Isso é antiético. Eu não posso fazer isso. E condeno quem faça. Eu acho que isso é uma tremenda sacanagem. Vou ser sincero com você. Eu acho que você não pode se interferir no trabalho de outro profissional. Eu acho que você confiou na pessoa, filha. Você deu o seu trabalho pra essa pessoa fazer agora. Ou você confia, ou você vira a página e começa um outro trabalho. Tá bom? Mas eu não posso... Peço desculpa, mas eu não posso falar. Por mais que eles tentem negar e não falem isso em público, não falem isso diante das câmeras, A igreja evangélica não aceita o divórcio. Ela não aceita o homossexualismo. E quando vai de frente pra TV, finge que ama todos, tá todo mundo certo, não tem nada contra ninguém. Uma vírgula. Na verdade, o que é ensinado no púlpito é isso. Na questão do Brasil, você cortou o que... E aí E aí Amém.